Queridos seres pós pandemia, saudações de um mundo ainda pandêmico, que sobrevive calcado na esperança de dias melhores. Enquanto buscamos a cura de algo que atinge o corpo humano, o planeta Terra respira. Respira de um modo de relação ser humano-natureza dicotômica que não é real e que serve apenas ao capital. Respira da poluição gerada nas grandes cidades. Respira. Convocados a respirar juntos e a olharmos para nós mesmos. Espero que esse tempo tenha servido para repensarmos nossa forma de trabalhar e de nos relacionar. Espero também que vocês passem a se ver como parte de algo muito maior e respeitar esse lugar. Espero que os abraços já possam ser dados e que esses sejam ainda mais valorizados. Um aceno com amor. Um aceno com amor.